Esse medicamento provoca uma dor de barriga sinistra 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 Já tá bom já Esse medicamento provoca uma dor de barriga sinistra Batalha de locutor de fim de comercial Esse medicamento provoca uma dor de barriga sinistra Já tá bom, bicho Batalha de locutor de fim de comercial de remédio Locutores amigos conversando Acho que vamos chegar um pouco atrasados na tua festa Ana está no banho e diz que ainda vai se maquiar Ué, a festa é só amanhã Tô ligado Ó Batalha de locutor de fim de comercial de remédio Locutora mulher conhecendo o locutor homem O que você faz na vida? Os fios de cerveja Que interessante, como é que faz isso? Com rins Opa Nossa, meu Nossa, meu Locutor cliente, liga pro restaurante Pedi um x-salada, mas veio farofa de jabá, porém tava gostoso Boa noite, você comeu o pedido de outro cliente que veio aqui e agrediu o caixa Locutor amigo de locutor Você não cansa de ser debochado? Eu não debocho correndo Ó Ó Entendeu? Locutor pergunta locutor Locutores na academia estavam malhando na bicicleta ergométrica e um deles fala O que aconteceu? Faz cinco minutos que você não pedala? Todo mundo decida Ó É a cebola, hein? O cara tá lá fazendo spin A moça tá falando, vai não, tô na descida Locutor na entrevista de emprego Você tem alguma experiência? Já fui lenhador no Saara O Saara é um deserto É um deserto agora? Contratado Opa A moça tá falando, vai não, 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 vai não Obrigado.